Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos comentar aqui sobre o discurso de Francisco por ocasião dos 60 anos do Conselho Vaticano II e nós vamos comentar também que nesse discurso ele condenou o tradicionalismo. Então como nós defendemos a tradição da igreja, nós queremos mostrar aqui os erros que estão contidos no discurso desse personagem que nós já conhecemos bem e que se apresenta como Papa da Igreja Católica. Na medida em que nós pudermos analisar isso, nós queremos também mostrar através de algumas declarações de Monsenhor Viganot e também desse comentário que nós vamos fazer da encíclica Imortal Edei do Papa Leão XIII, que o Conselho Vaticano II não é um concílio válido, não é um concílio católico e é nele que está a causa de todos os males que nós estamos vendo hoje no mundo. Então, por exemplo, esse caos que está instalado no Brasil, você vê uma crise de autoridade. Então a crise de autoridade que está hoje reinando no mundo é exatamente porque se esqueceu que Deus é o sentido de toda a sociedade e não é possível organizar uma sociedade civil estável se não há uma referência clara da verdade, uma referência clara de Deus. E a causa de tudo isso é o Conselho Vaticano II, que mudou todos os paradigmas estabelecidos pela Igreja Católica em todos os tempos e que foi aprovado por falsos papas na medida em que eles trabalharam para a instalação de uma nova religião que corresponde perfeitamente a essa nova ordem que estão instalando no mundo desde que começaram a fazer revoluções no sentido de destruir o cristianismo. Então nós vamos aqui analisar isso em sintonia com alguns comentários de Monsenhor Viganot e também com esta encíclica do Papa Leão XIII chamada Imortalidade. Então veja que Francisco vai dizer que pela primeira vez na história, a Igreja dedicou um concílio a interrogar-se a si mesma e a refletir sobre a sua própria natureza e missão e descobriu-se povo de Deus. Então aqui já começa, no discurso dele, a mostrar que o Vaticano II é um concílio falso. Por quê? Porque a Igreja jamais faria um concílio para questionar-se a si mesma. A Igreja não tem esse objetivo. A Igreja sabe exatamente qual é a sua missão, sabe exatamente qual é a sua natureza e ela faz um concílio justamente porque ela sabe quem ela é e onde ela quer chegar. Então se você faz um concílio para questionar-se a si mesma, alguma coisa está errada. E descobriu-se povo de Deus, quer dizer, uma crise de autoridade, porque a Igreja não se descobre povo de Deus. O povo de Deus faz parte da Igreja, mas a Igreja tem a sua natureza hierárquica e nós não podemos dizer que a Igreja é simplesmente povo de Deus, como diz o novo Código de Direito Canônico. Então por isso que o cardeal Miller vai dizer que 60 anos de Vaticano II não passou de uma grande enganação. Um concílio que quis mudar a história da Igreja, mas a dividiu em duas. Então aqui veja que é um cardeal, quando eu falo de um cardeal estou falando de alguém que está ali ligado à estrutura dessa nova Igreja, mas que está percebendo que isso aqui não deu certo. Então veja que pessoas da alta hierarquia desta nova Igreja conciliar, eles mesmos chegam à conclusão de que aquilo ali não funcionou. E ele diz também que a Igreja não é um programa para estabelecer uma sociedade liberal capitalista ou social comunista, nem para criar uma nova ordem mundial em 2030. Então com isso você percebe que essas pessoas estão conseguindo entender que esse concílio na verdade transformou a Igreja em uma grande instituição política onde uma parte busca uma sociedade liberal capitalista e a outra busca uma sociedade social comunista. Entretanto, todos eles trabalham, mesmo que não percebam, para essa nova ordem mundial que está prevista para 2030. Então Mons. Viganò vai comentar a denúncia do cardeal Miller, dizendo que a forte denúncia deste cardeal sobre a ameaça que representa a abordagem herética da sinodalidade, que agora Francisco quer estender o sínodo 2023 até 2024. Então quer dizer que vai ser todo um programa baseado em uma abordagem herética de sinodalidade, quer dizer que não existe mais uma hierarquia, a Igreja começa de baixo. Então aqui você perceba que Mons. Viganò também confirma aquilo que o cardeal Miller já estava dizendo recentemente numa conferência que ele realizou na Espanha. Quer dizer que nós estamos divididos, a Igreja está dividida e não somos nós que estamos alertando as pessoas, que estamos dividindo a Igreja. Mas foi este concílio que trouxe uma divisão clara através de uma abordagem nova que não corresponde ao catolicismo. Inclusive numa outra carta, no dia 27 de outubro, Mons. Viganò comenta esse sermão de Francisco na Basílica de São Pedro por ocasião dos 60 anos do concílio. E ele vai dizer que o recente elogio pergoliano por ocasião do 60º aniversário da abertura do concílio ecumênico Vaticano II não deixou de confirmar qual é a referência da Igreja conciliar. Isto é, daquela organização subversiva nascida quase imperceptivelmente do concílio. E que nesses 60 anos, eclipsou quase totalmente a Igreja de Cristo, ocupando seus níveis mais altos e usurpando a sua autoridade. Então nessa frase nós percebemos o seguinte, que uma organização subversiva, quer dizer, uma seita, que já estava infiltrada na Igreja, porém de forma discreta e secreta. Ela se manifestou nesse concílio e ela conseguiu tomar o poder. Essa organização subversiva, por sua vez, ocupou os níveis mais altos, inclusive usurpando a autoridade do próprio Papa. Quer dizer, chegando a colocar membros dessa seita anticatólica no cargo de Papa. Portanto, Papas ilegítimos. Então ele diz aqui, Bergoglio fala de uma igreja que escuta, mas precisamente porque pela primeira vez na história dedicou um concílio a questionar-se e a refletir sobre a sua própria natureza e missão, como ele diz nesse discurso, mostra que quer fazê-lo ele próprio, para poder renunciar à herança da tradição e a negar sua própria identidade pela primeira vez na história, precisamente. Então quer dizer que aqui Monsenhor Viganou está dizendo que Bergoglio, quer dizer, esse que se apresenta aí como Papa Francisco, ele está elogiando o concílio Vaticano II, dizendo que nesse concílio a igreja questionou a sua própria natureza e a sua missão, precisamente porque ali era o momento que eles estavam buscando para renunciar à sua herança, quer dizer, toda a sua tradição, todo o seu depósito, mesmo da fé, para iniciar o marco zero de uma nova igreja. Então ele diz ainda que essa igreja conciliar se considera herdeira do Vaticano II, a parte dos outros 20 concílios ecumênicos que a precederam ao longo dos séculos. Então todos os outros 20 concílios foram colocados de lado. Só esse vale na igreja de hoje. Despreza-os na fé, propondo uma doutrina contrária à ensinada por nosso Senhor, pregada pelos apóstolos e transmitida pela igreja. Desconsidera-os na moral, derrogando os princípios em nome da moral situacional. O que é a moral situacional? Quer dizer que depende da situação, é pecado ou não é pecado. Depois, ignoram-os na liturgia, que como expressão da lex credente, quer dizer que a liturgia da igreja é uma expressão daquilo que nós acreditamos, agora quis adaptar-se ao novo magistério. Então quer dizer que se tem uma nova fé, então vamos fazer uma nova missa. E foi assim que essa nova missa foi o instrumento mais poderoso para doutrinar os fiéis nessa nova mentalidade de igreja. Então quer dizer que nós temos aí 60 anos de concílio, quase 60 anos de nova missa, e essa nova missa leva as pessoas a essa consciência dessa nova igreja. que não conhece mais a dimensão hierárquica, não conhece mais a dimensão sobrenatural, e não conhece mais a dimensão do sacrifício. Então tudo isso foi completamente abolido, principalmente nos ambientes onde as pessoas celebram a nova missa com o pensamento unido àquilo que essa nova missa tem como teologia. Então veja aqui uma segunda frase dessa homilia de Francisco que nos causa espanto. Mas o tradicionalismo que lamenta o mundo passado, quer dizer que tudo aquilo que a gente guarda da tradição e o lamento que a gente faz por ter perdido valores da verdadeira civilização cristã, esse não serve, não são provas de amor segundo ele, mas de infidelidade. Infidelidade a quê? A essa proposta que eles estão fazendo de uma igreja em constante evolução. Então quando o Monsenhor Viganou foi entrevistado agora no começo do mês de outubro, perguntaram para ele, nessa entrevista, o que o convenceu a aderir à contra-revolução católica tradicional? Uma pergunta muito inteligente, porque de fato nós estamos numa contra-revolução. Nós estamos fazendo um esforço para lutar contra todas as causas, todos os princípios, todos os eventos revolucionários que estão destruindo a igreja e a sociedade. Então o Monsenhor Viganou respondeu, no início, 60 anos atrás, parecia que era a própria igreja que, após os trágicos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e os horrores das ditaduras, que queria se despojar do seu passado para atenuar de alguma forma o abismo entre o que havia se tornado o mundo e o que restava dele. Esta desapropriação parecia um gesto de indulgência para uma sociedade abalada pelas revoluções e pelo fim das monarquias católicas na onda daquela democracia que acreditávamos ser cristã, apesar de sabermos bem que seus valores se opunham substancialmente à visão transcendente da igreja católica. Poucos de nós naqueles anos compreendíamos que a Revolução Conciliar subverteria a Ordem Divina jogando a igreja no caos e dando espaço à heresia e demolindo a ortodoxia católica, aceitando a substituição da virtude e da honestidade pela corrupção dos costumes. Então veja onde que nós chegamos por causa do concílio. Por isso ele continua, esse processo subversivo trouxe para o topo da hierarquia àqueles que nunca deveriam ter sido admitidos nela. Então aqui mais uma vez, Mons. Aviganot mostra que tem a nossa posição, ou seja, que ele não considera que são papas legítimos àqueles que estão no topo da hierarquia a partir dessa época de 1960. Por quê? Porque quando ele diz àqueles que nunca deveriam ter sido admitidos, quer dizer que eles estavam impedidos pelo direito canônico de assumirem o cargo de papas. Então é por isso que a gente diz que são papas ilegítimos, ou seja, pessoas que se apresentam como papas, que perante a sociedade ou o poder civil são considerados legítimos governantes da igreja, mas diante de Deus não são válidos. Por quê? Porque eles não receberam o pontificar, eles não entraram na graça do papado, que é uma graça especial que Cristo transmite para todos os sucessores de Pedro, desde que eles sejam eleitos corretamente e que eles tenham a profissão da fé católica. Então esses indivíduos aí, como não tiveram essas condições, então nunca foram eleitos papas de forma correta e de forma legítima. Diz ainda, muitos acreditavam de boa fé que aquilo que o cardeal Suenens havia apresentado com entusiasmo como o 1789 da igreja, quer dizer que a Revolução Francesa na igreja era o concílio. Era apenas uma fase transitória de ajuste da qual o corpo eclesial renasceria mais forte e mais consciente. Não foi esse o caso, como sabemos e como vimos. A Revolução Conciliar não foi diferente daquelas que derrubaram os domínios temporais e demoliram a sociedade cristã. Então veja aqui o concílio, Vaticano II, nós chamamos de Revolução Conciliar, que está na mesma sintonia da Revolução Francesa de todas as outras revoluções, que demoliram a sociedade cristã. Pelo contrário, representa o cumprimento necessário de um plano subversivo concebido por uma mente diabólica. Então quer dizer, não foram somente homens, mas foram os demônios que conceberam todo esse plano e passaram para aqueles homens que servem a eles. E que primeiro atinge o corpo mortal, mas depois de atacar o corpo, ataca a alma. Ou seja, a sociedade religiosa. Então primeiro atacou a sociedade civil, que é o corpo, depois atacou a alma, que era a igreja. Desde 13 de março de 2013, o câncer conciliar se transformou em metástase desastrosa. Quer dizer que aquilo ali que estava ali como câncer, a gente dizia, tem uma doença, mas dá para controlar. agora ficou incontrolável por causa da devastação que esse homem está fazendo ali como cabeça dessa estrutura do Vaticano. Por isso ele diz, exorto os bispos, ditos conservadores, que deixem de defender a todo custo o Vaticano II. Eu falo a mesma coisa, padres, leigos, que ficam defendendo o concílio Vaticano II, aí dizem, ah não, nós não podemos dizer que o concílio foi a causa, o problema é a teologia da libertação, o problema é o comunismo. Então quer dizer, as pessoas sempre se apegam na ponta da lança, ao invés de atacar a lança inteira. Então quer dizer, a ponta da lança é o comunismo na esfera civil, ou é a teologia da libertação na esfera religiosa, tudo bem, mas a lança toda vem do mal. E essa lança é o concílio. Essa lança é a revolução. Então na esfera civil, essa revolução implantou uma república democrática. Então vamos destruir a república democrática. Na esfera religiosa, essa revolução implantou uma nova igreja democrática. Então vamos destruir essa nova igreja democrática. E vamos reinstalar a sociedade cristã e a verdadeira igreja católica. É simples. Não há outro movimento que seja correto e coerente com aquilo que nós estamos buscando, se não esse. E é isso que nós estamos tentando dizer. Monsenhor Viganói está dizendo aqui, que esses bispos conservadores deixem de defender a todo custo o Vaticano II, que é a causa principal desse massacre de almas que clama pela vingança do céu. Então a causa principal lá no Brasil do caos que está implantado é o Vaticano II. Por quê? Porque o Vaticano II formou esses maus padres, esses maus bispos que por sua vez formaram o Lula como um agente revolucionário e esse homem está ali causando prejuízo. Quer dizer, é todo um sistema, mas isso tudo vem de um falso concílio que faz com que uma falsa igreja tenha toda a estrutura da igreja católica na mão para destruir o catolicismo e para destruir o que resta da sociedade cristã. Tome uma posição, senhor bispo, senhor padre, senhor fiel, qualquer um, tome uma posição antes de ser esmagado pela ruína compartilhada. É uma frase muito forte aqui de Mons. Viganon. Agora veja essa frase de Bergoglio nessa homilia elogiando o concílio. Estar no meio do povo não acima do povo. Este é o pecado feio do clericalismo. Então, para Francisco, o clericalismo é um pecado porque quer estar acima do povo ao invés de estar no meio do povo. Veja se isso é frase de um papa. Veja se isso é ensinamento. Quem acredita no catolicismo sabe que não importa uma homilia, uma encíclica, desde que ele esteja falando como papa e que ele esteja anunciando alguma coisa que é do ensinamento da igreja no âmbito da fé no âmbito da moral aquilo é sempre infalível porque os papas sempre ensinaram a verdade. Mas se ele fosse papa nós teríamos que aderir a esse pensamento sendo que esse pensamento é o contrário ao que a igreja sempre pregou. Nós, enquanto servidores devemos estar humildes abaixo do povo porque nós estamos servindo ao povo. Mas enquanto pessoas que são constituídas como hierarquia no âmbito da nossa autoridade nós estamos acima do povo. Uma coisa evidente. Então Cristo no sentido da atitude moral pede para os apóstolos lavar os pés uns aos outros. Quer dizer, não no meio mas até abaixo. Mas no sentido daquela autoridade de quem governa você tem que estar acima porque você tem que dizer olha, obedece. Olha, faça sim. É dessa forma que a igreja sempre apresentou a sua autoridade porque essa autoridade não é uma imposição de poder mas é a demonstração da autoridade que vem de Deus para o bem daquelas pessoas que são governadas. Mas, segundo Bergoglio esse pecado do clericalismo mata as ovelhas ao invés de as guiar e as fazer crescer. Então ele prega aqui essa igualdade revolucionária está presente nos princípios maçônicos da Revolução Francesa. Então, foi perguntado para Monsenhor Viganot nessa entrevista do começo do mês de outubro dizendo muitos católicos hoje acreditam que a Santa Amada Igreja está sofrendo a pior crise da história superando até mesmo a heresia ariana. Você acredita que seja esse o caso? Resposta. Não posso dizer se essa crise é a pior que a Igreja terá que enfrentar entre agora e o fim dos tempos? Certamente é a pior até hoje, tanto pela proporção devastadora da apostasia quanto pela narcotização do baixo clero e dos fiéis para com a hierarquia. Em outras ocasiões a perseguição foi mais feroz mas encontrou resistência nos bispos e oposição nos católicos que podiam olhar para a Sé de Pedro como um farol da verdade um obstáculo ao estabelecimento do reino do anticristo. Está vendo? Então a Sé de Pedro quer dizer onde está o Papa ali estava sempre um obstáculo ao erro ao reino do anticristo. Por quê? Porque é um farol da verdade. Cristo estabeleceu essa Sé ou seja a suprema hierarquia da igreja para que ele preservasse sempre a verdade. E é por isso que Deus lhe deu a infalibilidade ou seja uma assistência divina para nunca errar em matéria de fé. Entretanto diz aqui Monsenhor Viganot hoje o caterro quer dizer aquele obstáculo que está previsto ali na segunda carta de São Paulo às Tessalonicenses faleceu quer dizer deixamos de ter um Papa verdadeiro que tenha a infalibilidade para fazer essa oposição ao avanço do erro da mentira e do estabelecimento do anticristo. E ele diz ainda a Sé apostólica está ocupada por um inimigo declarado da igreja de Cristo. Então aqui não pode ser mais claro a pessoa está dizendo que ele está ocupando uma sede mas não como um Papa legítimo mas como um inimigo de Cristo que está ali para destruir. Nunca na história assistimos a uma traição sistemática da fé, da moral, da liturgia e da disciplina eclesiástica favorecida e mesmo promovida pela própria autoridade suprema da igreja. no silêncio cúmplice da hierarquia e na aceitação a crítica de muitos clérigos e fiéis. A gravidade dessa situação é agravada pelo fato de que o trabalho de dissolução da igreja avança em sintonia com a ação subversiva do deep state quer dizer do estado profundo que está estabelecido nas nações. Então quer dizer que isso aqui também é importante a gente entender que na medida em que existe um poder temporal contrário ao cristianismo e que existe toda uma esfera de poder e de dinheiro trabalhando para a destruição da igreja então quer dizer que é muito difícil nós contermos esse avanço fazendo com que os fiéis católicos sejam alvo de um duplo ataque como fiéis e como cidadãos que nós somos atacados como cidadãos por esse estado maldito por essa estrutura de governo não só no Brasil não só em Portugal não só na Fran em todo o mundo são estruturas de governo que estão fazendo todo o possível para nos atacar em nome de uma democracia em nome da justiça em nome do direito então quando ele diz aqui autoridade suprema da igreja obviamente aquele que usa de uma autoridade enquanto estrutura mas não como autoridade suprema da verdadeira igreja católica porque nesse caso ele seria um verdadeiro papo e teria verdadeira fé é uma coisa evidente e se pensarmos bem é preocupante que os protagonistas desse plano criminoso tanto nos governos quanto na igreja venham daquele ambiente em que o progressismo católico o pacifismo o ecologismo a homossexualidade todo o repertório da esquerda nasceu e cresceu durante os anos 60 então observe bem que tudo isso que nós estamos vendo hoje prosperar nasceu e cresceu durante os anos 60 ou seja justamente na época em que o concílio foi implantado como já disse os bispos individuais e toda a hierarquia das últimas décadas terão que responder diante de Deus e da história por sua cumplicidade nessa crise aliás por terem sido de alguma forma inspiradores e apoiadores dela então quer dizer que todos os bispos todos os padres todos os fiéis que continuam aceitando Francisco como papa eles são responsáveis pelo que está acontecendo e não adianta fazer ali passeata no Brasil para poder evitar o lulo evitar o comunismo isso vai entrar de qualquer maneira enquanto tiver um falso papa em Roma enquanto existir ali um falso papa em Roma fazendo propaganda desse esquerdismo vai chegar ali obrigatoriamente no Brasil e em todos os países o pior governante sempre o pior vai ser eleito não vai ser o melhor eles têm todos os instrumentos para causar as fraudes para causar enganação então sempre eles vão conseguir colocar o pior enquanto a igreja católica não for um obstáculo para essa completa conspiração contra Deus e contra a humanidade então continua dizendo Monsenhor Viganot que eles abdicaram do papel da igreja como domina gentium ou seja a senhor das nações que quer dizer aquela que é a mestre de todos os povos capaz de nos ensinar a verdade e capaz de nos dar os remédios contra todos esses males mas veja agora mais uma frase de Francisco nessa sua homilia do aniversário do Vaticano II então veja que interessante quando ele fala aqui de povo pastoral porque o objetivo do concílio como nós estamos vendo através dessa igualdade revolucionária é fazer com que não haja pastores ou seja pessoas que estejam acima mas ele mesmo no cargo de Papa vai abdicando do Papado e vai destruindo a figura do Papado e os bispos fazendo a mesma coisa e os padres fazendo a mesma coisa de tal maneira que a tendência é transformar essa igreja numa igreja sinodal como eles dizem ou seja ter a mesma perspectiva da igreja protestante que não conhece hierarquia mas simplesmente uns estão ali ajudando os outros mas todos estão no mesmo nível como um povo pastoral a serviço dos pobres então quer dizer que existe ali uma tendência de transformar a estrutura da igreja numa grande ONG que oferece para as pessoas necessitadas o auxílio o apoio necessário porque afinal de contas o que a igreja vai fazer na medida em que a gente não tem mais a fé então se não tem mais a fé vamos pelo menos ajudar as pessoas a viver melhor então aqui por isso Monsenhor Viganot comentou nessa sua última carta dizendo o seguinte por esta razão não há outros concílios mas somente o Vaticano II então se esquece tudo aquilo que a igreja fez e só fala do Vaticano II que pelo fato de ser o único a que apelo mostra-se ao mesmo tempo alheio se não totalmente oposto em forma e conteúdo ao que todos os outros concílios ecumênicos foram a única voz do único mestre de um só pastor e se a voz desse concílio não foi compatível com a voz do magistério que a precedeu e se o culto público não pode se expressar da forma tradicional por considerá-lo em contradição com a nova eclesiologia da nova igreja então a cisão entre o antes e o depois existe e é inegável quer dizer que ninguém pode negar a ruptura que houve ali a partir do Vaticano II e de fato orgulham-se disso apresentam-se como inovadores de algo que não pode ser mudado e para que as pessoas não vejam que existe uma alternativa credível e segura tudo o que representa o passado deve ser denegrido ridicularizado banalizado e finalmente removido disso se pode compreender a aversão à antiga liturgia a sã doutrina ao heroísmo da santidade e a tudo que sempre foi católico então aqui você veja que Monsenhor Viganot vai ter essa lucidez de mostrar que não há mais o que discutir não é possível uma continuidade Vaticano II rompeu com tudo aquilo que a igreja católica trazia seja na esfera da fé seja na moral seja na liturgia então quando você tem esse povo pastoral como diz Francisco você vê a mesma lógica da democracia moderna a democracia moderna ela dá o mesmo direito para uma pessoa que não tem noção de nada e para uma pessoa que tem um conhecimento vasto de todos os domínios então esses dois indivíduos têm o mesmo poder de voto então com isso é claro que sempre vai prevalecer aquilo que não estiver de acordo com a verdade com a justiça e com o bem porque nessas horas o dinheiro também vai trabalhar a fraude vai trabalhar todas as coisas que estão contra Deus vão atuar para que as coisas cheguem sempre no resultado pior possível porque é isso que está por trás o demônio não pode querer outra coisa se não demolir e destruir então diz aqui o Papa Leão XIII nessa sua encíclica Imortal Edei Numa sociedade fundada sobre estes princípios a autoridade pública é apenas a vontade do povo o qual só de si mesmo dependendo é também o único a mandar a si escolhe os seus mandatários de tal sorte que lhes delega menos o direito do que a função do poder para exercê-la em seu nome então a soberania de Deus é silenciada exatamente como se Deus não existisse está vendo então quer dizer que na hora de escolher os seus governantes as pessoas colocam o poder no povo e a lógica da democracia é essa não o povo delega poder para esses governantes então quer dizer que o poder está no povo ora se o poder está no povo então é claro que a soberania de Deus é completamente esquecida como se Deus não existisse ou não se ocupassem nada com a sociedade do gênero humano ou entre os homens quer dizer que nós ficamos naquele espiritualismo protestante que pensa Deus existe mas ele não se ocupa com o mundo ele quer simplesmente que a gente chegue lá para cima e aqui esse mundo aqui a gente faz o que a gente quiser e não é assim quer em particular quer em sociedade não devessem nada a Deus ou como se pudesse imaginar-se um poder cuja causa força autoridade não residisse inteira no próprio Deus está vendo então isso aqui é o magistério verdadeiro da igreja isso aqui é o macar de um verdadeiro papa que nos ensina que toda autoridade reside inteiramente em Deus e tem que ser exercida não em nome do povo mas em nome de Deus e da verdade para o bem desse mesmo povo então diz ainda Monsenhor Viganô sobre isso há algo terrivelmente egocêntrico típico do orgulho luciferiano em afirmar-se melhor do que aqueles que nos precederam censurando-os erroneamente como autoritários com propósitos diametralmente opostos à salvação das almas e outro sinal é o desejo de impor à igreja uma estrutura democrática que subverta o sistema essencialmente monárquico desejado por Cristo é o que nós estamos lendo aí nessa encíclica imortalidade então por isso que eu digo para as pessoas quando se perguntam mas o que nós devemos fazer primeiro lugar rezar em segundo lugar estudar a doutrina da igreja você tem que ter noção do que os papas verdadeiros nos ensinaram porque foi justamente pela falta de dar valor ao magistério da igreja que nós caímos da ignorância e a ignorância deu espaço para eles fazerem o que quisessem com tudo aquilo que Deus tinha deixado para nós então agora nós temos que recuperar isso então veja que no ensinamento da igreja verdadeira há uma igreja docente quer dizer uma igreja que ensina composta pelos pastores sob a orientação do romano pontífice aqui veja que o próprio Monsenhor Viganó ele evita o termo sede vacantista mas ele diz claramente o que é um romano pontífice e o que é um bergolio ou seja o que é um usurpador então não tem nada a ver uma coisa com a outra então a sede está vacante no sentido de que ela está vazia de um verdadeiro papo e ao mesmo tempo a sede está usurpada porque a estrutura que estava ali no Vaticano está sendo ocupada por um inimigo da igreja então é aqui que a gente tem que entender o pensamento dele também e assim também tem a igreja discente quer dizer que a igreja instruída composta pelo povo de Deus que são os fiéis a anulação desse enquadramento hierárquico que Bergoglio define como o feio pecado do clericalismo visa outro engano mais grave que é a subversão completa no seio eclesial temos a confirmação dessa visão democrática e anti-hierárquica da igreja conciliar sobretudo em sua liturgia na qual o papel ministerial do celebrante é quase negado em favor do povo sacerdotal quer dizer a mesma coisa do protestantismo então a liturgia de Paulo VI ela é teorizada na Lumen Gens e colocada em preto e branco na formulação herética do artigo 7 da instrução general do missal que ele promulgou em 1969 quem? o falso papa Montini que tomou o nome de Paulo VI então lá está escrito a ceia do senhor ou missa é a sagrada sinaxe ou assembleia do povo de Deus presidida pelo sacerdote para celebrar o memorial do senhor isso está totalmente errado a missa não é a assembleia do povo de Deus isso aí é uma coisa absurda isso é o sacrifício que é feito pelo sacerdote e o povo assiste a missa que é executada ali o sacrifício do sacerdote diante de Deus mas ele continuou dizendo a igreja não é e não pode ser democrática ou sinodal como se diz atualmente o povo de Deus não existe para pastorear outros povos como disse Francisco nessa homilia mas sim para que haja uma hierarquia que lhes assegure os meios sobrenaturais para alcançar a meta eterna e para conduzir todos os povos ao único aprisco que é onde está o único pastor que é o Papa então é por isso que as pessoas tem que prestar atenção porque há muitos que dizem ah você está indo contra o Papa não de forma alguma nós estamos denunciando pessoas que não são verdadeiros Papos diz ainda Francisco nessa sua homilia portanto a quinta frase que eu quero destacar aqui hoje que Francisco falou ali quando ele elogiou o Vaticano II por ocasião de 60 anos desse concílio infernal que destruiu a igreja católica quantas vezes se preferiu ser progressista e conservador em vez de ser irmão e irmã quantas vezes nós optamos por ser de direita ou de esquerda mais do que ser de Jesus está vendo essas frasezinhas que eles costumam gostar hoje em dia as pessoas gostam muito dessas frases ai está vendo que frase bonita que ele falou nós não somos nem de direita nem de esquerda nós somos de Jesus mas cuidar isso aqui não tem sentido nós temos que ser em primeiro lugar nós temos que ser de direita porque ele disse que a direção é errada mas não basta ser de direita no sentido de guardar verdadeiros valores mas teríamos que ser também católicos ou seja católicos que cumprem aquilo que a igreja manda e seguem os princípios ensinados pelo catolicismo isso é muito mais do que ser de direita então não basta ser de Jesus mas é preciso ser católico porque ser de Jesus simplesmente pode se transformar numa ideia mas ser católico significa obedecer realmente o magistério da igreja e só isso pode nos tornar realmente de Jesus ou seja propriedade do verdadeiro Deus que fundou essa mesma igreja e que deixou esse magistério para nós então ainda diz Francisco avorar-se em guardiões da verdade em vez de se reconhecer como filhos humildes e agradecidos da Santa Mãe e a Igreja está vendo? então quer dizer que a gente não pode guardar a verdade ele é que tem que dizer a verdade claro se ele fosse um Papa e estivesse ensinando aquilo que foi ensinado em todos os tempos nós teríamos todo o gosto de ser filhos agradecidos da Santa Mãe e a Igreja mas cada fiel hoje em dia é obrigado a estudar qual que é a verdade ensinada por Cristo ensinada pelos Papas para perceber que esse homem está ensinando o contrário e mesmo assim ainda é difícil então ele diz aqui aumente em nós o anseio pela unidade o desejo de nos empenharmos em plena comunhão com todos os crentes em Cristo então aqui não importa que seja da Igreja protestante e tal Igreja Deus é amor a Igreja Deus é luz Deus é paz todos nós estamos unidos todos os crentes em Cristo estão numa unidade perfeita então quer dizer que ele ignora a verdade e promove uma unidade em torno de instituições enquanto que na Igreja Católica de todos os tempos a unidade da Igreja acontece sempre em torno da verdade então por isso é que nós temos a unidade em torno de um verdadeiro Papa porque ele tem a verdade e ele nos ensina sempre a verdade então por isso que continua dizendo Monsenhor Viganot essa ruptura eclesiástica de hierarquia quando ele deixou a Igreja fundada sobre Pedro e não sobre o povo entretanto para a pergunta você me ama a Igreja Bergogliana mas antes mesmo a Igreja conciliar se questiona sobre si mesma porque o estilo de Jesus não é tanto dar respostas mas fazer perguntas mas aqui Monsenhor Viganot mostra bem que a Igreja Bergogliana e também a Igreja conciliar que ele distingue em duas quer dizer aquela Igreja que veio de João XXIII até Bento XVI Igreja conciliar ou seja anticatólica mas totalmente disfarçada e depois quando tudo já está consumado no sentido da destruição vem a Igreja Bergogliana anticatólica mas não mais disfarçada está vendo então a conciliar nasce do concílio Vaticano II e a Bergogliana nasce da Igreja conciliar é filha da Igreja conciliar diz aqui olha Monsenhor Viganot o Senhor não faz perguntas mas ensina ad moesta ordena porque ele é Deus ele é rei e ele é sumo e eterno pontífice ele não nos pergunta quem é o caminho a verdade e a vida mas ele indica o caminho ele mostra a verdade ele mostra a vida como porta do rebanho como pedra angular agora um Papa que não obedece a Cristo que não obedece a Igreja que não segue os princípios da Igreja nem sequer é Papa muito menos pode guiar o rebanho porque será um cego guiando outros cegos mas como nós estamos sempre tentando mostrar aqui a verdadeira Igreja Católica terminou o seu último concílio com o Vaticano I foi um concílio muito perseguido e ali no Vaticano I foi bem estabelecido o dogma da infalibilidade papal e ali também ficou estabelecido que todos os cristãos tem obrigação de obedecer ao Papa portanto a autoridade pontifical então o Papa é a referência de Deus na Terra daí resulta que o poder público só pode vir de Deus está vendo como diz aqui a encíclica imortalidade então o Papa Leão XIII alguns anos depois do Vaticano I nos ensina que só Deus com efeito é o verdadeiro e soberano Senhor das coisas quaisquer que sejam devem ser todas necessariamente sujeitas e obedecerem de tal sorte que todo aquele que tem o direito de mandar não recebe esse direito se não de Deus que é o chefe supremo de todos então veja que todo o poder vem de Deus assim que a Igreja Católica nos ensina no entanto a Igreja Conciliar ela inverteu essa lógica e ela assumiu a lógica democrática dos sistemas revolucionários modernos nessa lógica democrática ao invés de dizer que todo o poder vem de Deus nós dizemos que todo o poder vem do povo e é por isso que Francisco fala num povo pastoral quer dizer que o povo que tem poder o povo que decide e agora nós vamos ver a Igreja Sinodal com esse sínodo que eles vão fazer aí para deixar o povo decidir porque eles já estão consultando as pessoas como que você quer isso como que você prefere isso o que você acha daquilo você acha que tal coisa é pecado quer dizer tudo será colocado na vontade do povo então são os extremos desse sistema democrático que foi implantado primeiro na sociedade depois na Igreja agora nós já entramos nesse Vaticano terceiro de certa forma que é esse sínodo de 2023 que é a manifestação plena dessa Igreja bergoliana consumação dessa nova religião no Ashida o que é a nova religião no Ashida é uma religião prevista pelas elites judaicas que governam o mundo desde o século XIX quando eles preconizavam um catolicismo adaptado o que seria para eles um catolicismo adaptado seria o seguinte você guarda tudo que o catolicismo tem mas você tira os dogmas você tira os ensinamentos tanto morais quanto doutrinais então você esquece todos esses dogmas todos esses ensinamentos e você guarda somente devoções e sentimentos por isso que Francisco fala sempre em alegria amor paz luz todas essas coisas que evocam sentimentos que evocam devoções bonitas e assim as pessoas levam essa Igreja achando que continuam católicos porque eles rezam terça porque eles estão diante de uma imagem ou porque eles fazem uma procissão ou porque eles cantam um canto bonito mas tudo isso não passa de uma falsa Igreja noachida que foi implantada com a sua nova missa com a sua nova doutrina com a sua nova moral para substituir a Igreja Católica e para anular completamente o poder de oposição que o catolicismo teve em todos os tempos contra todos esses erros e contra todas essas artimanhas do demônio então eu termino aqui hoje citando mais mais uma vez a encíclica Imortal Idei do Papa Leão XIII quando ele diz que antes de tudo é necessário que todos os católicos dignos desse nome se determinem a ser e mostrar-se filhos dedicados da Igreja e repilam sem hesitar tudo que seja incompatível com essa profissão de fé então quer dizer que nós estamos repelindo o Bergoglio repelindo o Conselho Vaticano II repelindo tudo que é contrário à profissão da fé católica e se sirvam das instituições públicas tanto quanto puderem fazer em consciência em proveito da verdade e da justiça então quer dizer que se as instituições públicas podem trabalhar de alguma forma para a verdade e para a justiça nós podemos nos servir ali dessas instituições mesmo que esteja a república mesmo que esteja a democracia que trabalhem para que a liberdade não exceda o limite traçado pela lei natural e pela lei divina então quer dizer que tem que tomar cuidado também com isso que a liberdade que é proposta pela revolução não ultrapassa a lei natural no plano principalmente da moral e não ultrapassa aquilo que é proposto pela lei divina no plano principalmente da fé à medida em que nós não podemos dar liberdade para todas as religiões na medida em que elas são falsas isso é bem claro também nessa encíclica de Leão 13 e que tomem a peito reconduzir toda a constituição pública a essa forma cristã que havemos proposto para o modelo então quer dizer que enquanto nós pudermos fazer alguma coisa para manter a verdade a justiça com aquilo que nós temos tudo bem então você pode fazer uma manifestação você pode querer que se faça justiça em relação a essas eleições que foram fraudadas etc mas nós não devemos perder isso de vista que aqui um verdadeiro papo está dizendo para nós nós devemos tomar a peito quer dizer que nós devemos fazer todo o nosso esforço para reconduzir toda a constituição pública a essa forma cristã que nós propomos como modelo ou seja as monarquias de direito divino então nós não podemos parar e ficar tranquilos e satisfeitos simplesmente colocando algum governante que não seja tão ruim quanto o outro porque de qualquer maneira nós estamos sendo enganados então a igreja católica nunca vai deixar de existir mesmo que eles tenham tomado toda a sua estrutura e a igreja católica apostólica romana na sua base nos seus princípios sempre vai promover a sociedade cristã que é o modelo de todas as sociedades corretas baseada na monarquia de direito divino na medida em que considera como Deus sendo a única e perfeita fonte de autoridade se nós estamos vivendo uma crise de autoridade gravíssima não só no Brasil mas em todo o mundo nesses nossos tempos façamos a nossa profissão de fé católica sejamos coerentes com esse pensamento até as últimas consequências e lutemos para que seja restaurada não só a igreja verdadeira com o seu papa verdadeiro mas também para que seja restaurada a constituição civil na forma cristã perfeita das monarquias de direito divino como Jesus Cristo nosso Senhor nos ensinou e como ele instituiu através do ministério de Pedro como supremo pastor da igreja de Deus e que esse mesmo Deus seja bendito para sempre amém amém